Hoje eles apresentam um princípio muito importante do empreendedorismo e que também é uma das bases da Inovamac. Hoje saberemos o princípio da inovação. A inovação alcança o produto, a produção e a distribuição. Mas para que tudo isso se torne realidade, é preciso de um empreendedor. Uma pessoa inovadora, uma pessoa criativa, capaz de sentir no ambiente em que está inserida os negócios e as oportunidades. E para que serve o empreendedorismo? Ele é nada mais é do que o motor da economia capitalista, capaz de promover o desenvolvimento através da transformação criativa. Processo definido como o impulso que aciona e mantém a chama acesa do sistema capitalista de uma forma constante na criação de novos produtos, novos processos e novos mercados. Quem inova, com certeza, quer trazer o melhor para a sua vida, para o seu empreendimento. E hoje nós vamos falar para você por que as máquinas de algodão doce da Inovamac são as melhores do mercado. São mais de 15 anos de experiência nesse tipo de equipamento, o que torna a empresa simplesmente a líder de mercado. Todos os produtos são desenvolvidos pensando na praticidade, segurança e funcionalidade. As máquinas de algodão doce da Inovamac, além da economia considerável de açúcar, fazem um algodão doce fino e macio e não fazem um efeito argola que dificulta muito na coleta de algodão doce. Os detalhes técnicos dessa máquina você vai saber no próximo episódio. Agora é hora de botar a mão na massa e inovar. Inovamac, movidos pela inovação.